E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, série de corridas BNG Drive Mods, é isso aí. Tô nos mods de corrida aqui do BNG, tá? Já fizemos algumas corridas aí, tô fazendo outras. Tô fazendo sempre duas corridas por vídeo, pra ficar bem legal, beleza? E também porque eu também não sou um muito bom editor, né? Mas é isso aí, vamos enrolar muito, vamos dar continuidade nas nossas corridas. E não se esqueça, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixam o like aí, assinam o sininho de notificações, pra receber os nossos aí de segunda a sábado, beleza? E o meu linkzinho aí no canal de live está aí na descrição. Espero vocês lá também. Bom, vamos lá que esse carro de polícia aqui tá prometendo ser canhão, hein? Ó, já tô até trapaceando, ó. Caraca, esse carro de polícia aqui deve andar, hein? Bom, vamos lá. E ele é automático. Tá bom, se ele é automático, ele é automático, né? 15 checkpoints, beleza. Ai! Ei, já quebrei a roda. Lindo. Vamos de novo. É, queimei a largada, se ganha. Esse também queima. Vira, cara. Sai! Filho de uma égua. Nossa senhora. Ei, rabo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa, cara. Só não gostei que é automático, mas tudo bem. Nossa senhora, a estrada aqui fica demais. Ah! Ei, não sobrou muito da frente. Vamos que vamos. Vamos. Vamos que agora vai. Vai, 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 vai. Que esse tranca... Ah, me tranquei na arvorezinha. Nossa senhora. Vou controlar muito aqui o volante. Mais uma vez, agora vai. Olha lá, o outro foi lá fora. Ih, se matou na pedra. Onde eu tinha batido na primeira. Vai, vira, vira. Vira. Caraca, essa corrida não é das mais fáceis não, hein. É difícil controlar esse carro aqui. E é cheio de pedra espalhada pelo lado. Ui, ui, ui. Passei muito reto. Bora. Ai, ah. Fala sério. Tinha uma pedra ali. Eu não acredito. E eu já saí trapaceando, né? Azar. Nossa, tocaram por cima de mim. Vai, vira. Sai, caramba. Tá me empurrando, infeliz. Mais que eu não tenha torcido o meu volante. Não, acho que o meu volante tá de boa. É, não quebrou o volante do carro. Olha lá. Matou, se matou. E eu acho que eu fui junto. Não, consegui. É, aquele lá foi lá fora. Vamos lá. Vira, caramba. Se esses carros não viram nada. Eu não sou fã de carro automático pra correr. É bem mais difícil de manter ele na pista e no carro automático. Ai, ai, ai. Oh, mas é difícil. Caraca, que corrida, hein? É, corridinha xarope de fazer. Pra essas estradas aqui. Tomara que a próxima seja asfalto. Ou pelo menos que seja um pouco mais tranquilo de fazer, né? Caraca, cedo. Tá difícil aqui, hein? Ai, empate com a frente. Será que entortou? Não, não entortou. Dei sorte. Ah, cadê? Olha o fumaceiro que saiu. Pode entrar na água. E agora? Um pouquinho de asfalto. Vai. Não tava lá na água. Não foi uma corrida fácil, não, hein? Caramba. Beleza. Vamos ao próximo cenário. Beleza, manos. Tamo aí no próximo. Tamo com um subarinho. Eu chamo ele de subarinho porque realmente ele é parecido com um subarinho. Mas não é esse o nome dele aqui no jogo, tá? Eu nem sei qual é o nome dele, na real. Vamos nessa. Ah, manual. Ainda bem. Só subaros? Só subaros? Será que vai ser só... Opa! Será que vai ser só chão? Ah, deu ruim ali, hein? Ah, ele tem modo de pilotagem. Já posso alterar esse modo dele. Ah, o cara tá me empurrando pro precipício, velho. Agora eu abri o carro. Ah, essa não. Ah, despedacei a traseira do carro. Não, ainda tá dando pra correr. Ah, e a curva fechou demais. Não, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Agora já era. Beleza. Vamos de novo. Agora eu desativei todos os sistemas do carro. Agora ele vai ficar bom. Agora eu consigo controlar até derrapar a parte do carro, se eu quiser. Com sistemas desligados. Antes era o carro que se controlava, agora não tem mais essa. Vamos embora. Sai, que eu já vou passar aqui mesmo. Sai, o outro tá querendo me encostar na traseira. Sai. Sai fora. Sai. Isso aí. O subarinho anda, velho. E anda bem. Sai. Sai. Além de fazer a curva, é bem pra caramba também. Com todo o sistema desligado. Calce. Tem um desempenho muito bom. Opa, essa curva aqui tá parecendo que é um pega-ratão. Quer ver? Aham. Chegar-se rápido demais aqui, vai me perder. Vamos lá. Sexta, hein? Deu um pouco a corrida com o Subaru, hein? Foi massa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. E até o próximo. E aí E aí Obrigado.